Fala galera do Topeleve aqui quem fala é o Paiva mais uma vez estamos de volta aqui para dar continuidade a nosso vídeo né nossa série aqui do canal modo carreira né do nível 1 ao nível 4 onde a gente tem como objetivo nesses vídeos aqui trazer as melhores dicas possíveis para você né principalmente nesse começo de carreira como administrar seus recursos como treinar sua equipe como trabalhar em relação às construções né que é muito importante também nesse começo de temporada nesse começo de jornada e é isso estamos chegando aqui ao sexto vídeo da série vou trazer algumas dicas para vocês que faltaram aí nos outros vídeos né e eu espero que vocês curtam beleza vamos embora estamos aqui no nono dia da temporada temos aqui aquela maletinha né para gente poder receber duas maletinhas aqui vermelhas né de tratamento vou escolher a letra B aqui um toquezinho toquezinho a ver uma letra de moral velho é boa uma maletazinha de moral ali né estamos aí no nono dia de temporada como eu falei para vocês opa minto corrigindo décimo dia de temporada aqui né décimo dia de temporada é porque ontem eu não gravei vídeo na verdade e acabei me confundindo aqui mas se você perdeu a live de ontem né vou deixar o link aqui né a gente fez uma live aqui onde no começo dessa live a gente fez um resumo aqui da nossa equipe da Quarentine FC né fiz até um convite para a galera participar da live então se você perdeu essa live assistiu os primeiros minutos no começo dela né onde a gente fez um resumo bem interessante sobre aí a nossa equipe Quarentine FC então acabei me confundindo aqui pensando que hoje seria o nono dia mas na verdade é o décimo dia temporada então estamos aqui no décimo de 28 dias aí é de uma temporada beleza então acabamos de receber ali as maletinhas né então a gente clica aqui no assistente vamos receber aqui nossos presentes né dos amigos né uma coisa que muita gente tem dúvida no começo né que tipo tenho aqui vários amigos me mandaram um presente né tenho aqui uma lista total de te ver aqui quantos amigos quantos amigos totais aqui deixa eu puxar a barrinha não dá para puxar deixa eu descer deixa eu descer olha a quantidade de amigos aqui que nos enviaram maletinhas né então temos aqui 38 pessoas que nos enviaram essa maleta mas quando a gente vai receber essa maleta né a gente só recebe apenas uma dela tá independente de quantas pessoas te enviar você vai tá podendo receber somente uma dessa maletinha e mandando de volta aí aqui para todos que te enviaram beleza então todo mundo recebe apenas um de cada item aí beleza uma dúvida aí que algumas pessoas têm sobre isso né beleza agora vamos lá terminamos aqui de receber as maletinhas já mandamos de volta né temos aquela questão da sessão de treinamento e eu vou tentar abordar aqui uma coisa que eu ainda não falei né antes de começar os treinamentos aqui que a respeito dos valores de ingresso né muita gente tem dúvida aí a respeito dos valores de ingresso e a gente vai abordar um pouquinho esse tema aqui nesse começo desse vídeo tá bom então olha só aqui na parte do estádio né a gente já fez aquela construção né começamos aqui a construção das instalações né lá na live eu fiz o começo dessa construção aqui expliquei o motivo de começar aqui essa construção das duas instalações né e como eu falei se você perdeu a live vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo agora para que você possa acompanhar pelo menos aí os 20 25 minutos aí daquela primeira live que a gente fez do resumo aqui da nossa equipe tá bom então olha só nosso estádio atualmente tá com a capacidade aqui de nível 1 né para mil pessoas lembrando que no nível 1 a torcida máxima é de 800 pessoas tá mesmo que você tenha uma capacidade liberada para mil pessoas você só vai poder botar aí no seu estádio 800 pessoas beleza então muita gente tem dúvida a respeito do valor de ingresso né o que eu digo a elas é que o valor de ingresso não tem uma fórmula certa de você descobrir qual o valor exato para cada nível porque são valores que a gente vai ter que ir testando né de acordo com o que a gente vai observando com o público que vai dando no nosso estádio então olha só vou vir aqui em finanças vou clicar aqui agora e vou vir aqui na parte de ingressos né nessa parte aqui temos a liga os ingressos da liga os ingressos da Champions e ingressos da Copa e os ingressos aqui dos amistosos então como estamos apenas no nível 1 estou jogando aqui apenas a liga né foi eliminado da copa então eu vou trabalhar só em cima aqui dos valores de ingresso para você fazer alteração os valores de ingresso você vai clicar em cima dele aqui e aqui embaixo você vai ajustando ou para mais ou para menos atualmente estou com o valor de ingresso aqui de 6 valor de 6 né sem nem qual o valor disso aqui é 6 reais 6 dólares 6 alguma coisa aí tá 6 de dinheiro tá e como é que eu posso explorar um pouco mais essa questão do valor de ingresso então lá na minha lista de compromissos eu vou ver aqui meu último jogo que eu fiz em casa pela liga né então meu último jogo que eu fiz em casa pela liga foi esse aqui onde eu venci e por 4 a 0 foi no dia 31 estamos no dia 2 né no caso antes de ontem foi o jogo tá dando um pequeno bug aqui detalhes para essa parte ainda não tá disponível né mas enfim eu queria que eu queria mostrar para vocês deixa eu ver se consigo acessar outro jogo aqui é isso aqui eu consegui acessar esse aqui eu já não consegui acessar né tá dando um pequeno erro aqui é um bug que tá acontecendo Top Eleven esse aqui aqui também não tá deixando acessar cara que bug chato velho esse aqui eu consegui tá mas vamos lá eu estou jogando em casa né e aqui onde a gente vai perceber a nossa receita né a receita total que a gente ganhou na partida e aqui em programação em fãs a gente vai ver isso aqui ó ou seja eu tenho um público com capacidade máxima de 800 pessoas e eu acabei colocando aqui no meu estádio as outras as 800 pessoas então isso quer dizer que o que aquele valor que eu coloquei para o meu ingresso tá sendo aí bem bem interessante né onde aquele valor eu tô conseguindo lotar o meu ingresso né posso explorar mais posso com então eu vou lá deixa eu ver se minha próxima partida vai ser em casa cadê minha próxima partida vai ser amanhã né de 5 e 25 e o que que eu vou fazer se com o valor de 6 tá enchendo o meu estádio então eu vou lá no estádio vou lá nos ingressos clico aqui né e vou colocar um valor de 7 agora vou dar ok e o que que eu vou fazer vou prestar atenção amanhã no caso na partida da liga que a gente vai fazer aqui se meu estádio vai continuar lotando né ou seja vai continuar colocando ali aquelas 800 pessoas dentro do estádio se não colocar o que que eu faço eu vou lá e reduz um de de novo se lotar novamente que que eu vou fazer vou aumentar em mais um vai para 8 se no próximo jogo que eu fizer em casa não lotar aí eu recuo e boto em 7 novamente então cara valor de ingresso só vai dessa forma só vai na base da observação e na base aí do teste né sempre aumentando de um em um aí os os valores do ingresso tá bom então acabamos de aumentar aqui no próximo vídeo eu vou passar para vocês o o resultado desse teste né com valor de ingresso do valor 7 para ver se deu para a gente lotar o nosso estádio né uma coisa que eu tenho para dizer para vocês a respeito desses valores de ingresso é que é o desempenho da sua equipe na temporada quanto mais vitórias ela conseguir fazer na decorrer da temporada quanto mais vitórias ela permanecer vencendo ali aquelas partidas né é dá para você explorar bem aí os valores de ingresso né mas se o time começa a perder se o time começa aí a empatar muitos jogos então possivelmente você vai ter uma perca também de torcida né uma situação seguinte vamos supor que você jogou aí na liga né agora no meu nível 1 coloquei o valor de 7 de ingresso né o estádio lotou show de bola né e na partida seguinte eu acabei perdendo aí sei lá o jogo jogo da liga e um jogo da copa né dois jogos seguidos por exemplo não é mesmo jogando fora de casa isso acaba abalando aí também os torcedores tá parece coisa de como eu posso dizer é uma coisa real mesmo tá onde os torcedores meio que ficam meio que é com raiva da equipe meio entristecido com a equipe e acaba aí deixando a sua equipe de lado né então no próximo jogo quando você for fazer em casa provavelmente você vai ter uma redução aí de torcedores o que que você pode fazer para trazê-los de volta né reduzir novamente o valor de ingresso e esperar aí uma boa sequência de vitórias para que esse estádio possa vir lotar novamente né e você tá explorando aí mas a questão dos ingressos beleza então só na base do teste mesmo tá certo agora vou partir aqui para parte do treinamento falar um pouquinho aqui continuar com o treinamento né que é bem importante mesmo para vocês beleza na parte de treinamento aqui a gente continua né evoluindo aqui nosso nível de treinamento como eu deixei para vocês né dessa vez eu tô trazendo aqui essa gravação pelo Blue Stakes né que já que tá emulo emulano né um Android né um sistema Android e o que é legal para a gente tá mostrando para vocês alguns detalhes né vamos fazer aqui a nossa sessão de treinamento né para poder melhorar aqui os bônus da nossa equipe para durante as partidas a gente poder usar esses bônus né de uma forma um pouco mais eficiente tá e para aumentar os bônus você já sabe né quanto mais leve for o treino mais rápido vão encher ali é o nosso o nossos bônus né e quanto mais difícil for o treino mais XP você vai ganhar e menos bônus você vai receber então olha só eu vou fazer uma sessão de treinamento aqui que é bem interessante bem legal tem um desgaste o físico aí um pouco mais elevado porém os ganhos de bônus são bem mais rápido então você vai fazer o seguinte vai colocar um exercício mais fácil né de preferência começando pelo físico mental né você vai colocar um exercício de intensidade mais fácil depois um leve depois você vai pegar aqui de novo o mais fácil né liberamos aqui o análise de vídeo que eu tanto falava aí no começo da série né que é o único exercício de testar de muito fácil aqui na parte de defesa né então liberamos ele e coloca aqui um um leve né e no ataque eu vou colocar aqui o muito fácil e quando a gente desbloquear aqui o nível 17 eu vou estar colocando muito leve então essa forma de você colocar um leve é o muito fácil leve cara os ganhos de bônus são bem maiores tá que que eu vou fazer agora vou selecionar todo mundo incluindo os titulares reservas e sub reservas né a gente vai selecionar todo mundo do ok e vamos assistir um vídeozinho aqui para dobrar os ganhos né então vamos assistir esse vídeo eu vou cortar a parte do vídeo tá para que a gente possa adiantar um pouco mais aqui as nossas explicações beleza vamos lá então galera olha só já acabei de assistir o vídeo né vamos dobrar aqui a quantidade de bônus né vocês vão ver que vai aumentar bastante aqui os bônus olha só repara aí ó repara olha só pegamos mais da metade aqui de de posse mais da metade de defesa mais da metade de condicionamento e o ataque ficou um pouquinho menor ali né mas vamos lá para uma segunda série de exercício né vemos aí uma quantidade é significante de XP né vou dar aqui mais repetir o treinamento assistir novamente mais um vídeo e vamos lá de novo para mais um videozinho né a ideia aqui assistir dois vídeos e fazer um treinamento sem assistir os vídeos somente com as reservas e sub reservas para obter o máximo de 10 porcento tá eu vou lá de novo mais um videozinho aí para conta né olha só e olha isso galera enchi aqui ó basicamente dois três aqui é atributos né de defesa posse condicionamento tudo em 10 porcento com apenas dois vídeos né selecionando toda a equipe aqui faltou somente ali o ataque aqui vou fazer agora para aumentar só o ataque eu posso fazer o seguinte né vou selecionar somente jogadores de ataque lembrando né aquela questão da estratégia de ver o horário do jogo de amanhã né olha só meu jogo amanhã é somente de cinco horas da tarde né então são agora exatamente uma hora da manhã então dá para gente fazer aí uma sessão de treinamento incluindo os titulares né então o que eu vou fazer para aumentar só o ataque lembrando que para aumentar o bônus de ataque precisa ter no mínimo quatro atacantes então vamos lá eu poderia selecionar somente aqui os reservas e sub reservas né para poder fazer isso mas eu quero usar esses carinhas aqui para poder fazer um treino mais intenso com eles aí poder ganhar XP então que eu vou fazer vou fazer um treino com os meus titulares tá já que eles estão bem descansados né e a gente tem uma boa diferença de horário aí até o próximo jogo então dá para eles descansarem naturalmente né e esses treinos vão ajudar eles aí a poderem tá evoluindo também né naturalmente a gente fala naturalmente porque são exercícios que a gente tem que fazer com frequência diariamente né sem o intuito de evoluir realmente o jogador agora mas apenas para poder tá ganhando bônus né então vou fazer o seguinte vou aproveitar aqui já que atacante vou fazer ao contrário vou botar aqui um de ataque e o de um ataque e vou botar aqui um de defesa aqui muito fácil né que é o análise de vídeo beleza e vou fazer agora o treino sem ganhar o 2x né aí eu vou fazer mais um para fazer mais um aqui com eles e a gente fecha aí os 10 porcento beleza olha aí fechamos 10 porcento em tudo jogadores estão com 70 porcento 75 porcento em de condicionamento tem muito tempo até o jogo de amanhã né de cinco horas da tarde olha só como é que ficaram os titulares aí né condicionamento muito bom ainda eu podia tá explorando mais aqui o condicionamento deles né já que eu tô jogando somente a liga né então dá para a gente poder explorar um pouquinho mais esses carinhas aqui que estão é verdinhos né até amanhã dá para recuperar de boa beleza mas olha só fizemos os treinos aqui já ganhamos os bônus agora vamos partir para nossa nossa evolução de nível né de treinamento para isso é só meter o pau aqui a treinar é exercícios né muito difíceis né como eu falei para vocês temos aqui arrancada e temos aqui contra-ataque rápido né tá aqui ó que também tem cidade muito difícil quanto mais difícil mais XP a gente vai poder ganhar vou dar um pronto aqui agora vou selecionar jogadores selecionar somente os jogadores da reserva e sub reserva para isso né onde a gente sempre tá treinando esses jogadores somente com o intuito né de poder melhorar o nosso nível de treinamento que a ideia aqui quanto mais rápido a gente poder evoluir esse nível de treinamento melhor para a gente né vou dar um pronto agora e vou começar o treino né olha só olha a quantidade de XP aí ó 425 né já vai lá será que a gente vai pegar o nível 17 hoje vamos lá de novo mais 425 aí olha aí ó falta bem pouquinho para o nível 17 a gente vai estar liberando todos os slots né então já tem alguns jogadores aqui abaixo de 30 por cento quando eu clicar em começar aqui o sistema vai avisar né ó que temos um dois três quatro cinco seis jogadores abaixo de 30 por cento não dá para treinar então a gente vem aqui ó ganhamos agora 275 e todos os jogadores se cansaram né então olha lá olha aí suficiente para poder alcançar o nível 17 acabamos de liberar aí o nosso último slot aí que vai nos ajudar muito né então vou liberar aqui o drible de slalom do nosso modo atacante do nosso modo ataque né liberado aí o drible de slalom e agora a partir de amanhã a gente já começa aí utilizar os seis slots né onde eu tava querendo mostrar para vocês aquela sequência de exercício que é muito boa para ganhar bônus né aquecimento alongamento um muito fácil e um leve né aí a gente coloca aqui um muito fácil e outro leve e colocamos aqui o muito fácil e um leve tá então dessa forma teremos um desgaste aí de 6.75 onde se a gente conseguir assistir aí dois vídeos diários né já dá para conseguir aí os bônus totais de 10 por cento beleza outra forma de treinar com menos desgaste né é você fazer esse treinamento aqui ó muito fácil muito fácil que é dois de aquecimento a pegar aqui de novo muito fácil muito fácil muito fácil e pegar aqui também muito fácil muito fácil é outra forma também de você tá ganhando bônus aí de uma forma não tão rápida mas de uma forma um pouco mais menos desgastante beleza então galera basicamente isso tá é apenas para mostrar um pouquinho da rotina da nossa equipe estamos agora atualmente na décima nessa medida da temporada estamos muito bem na liga aqui por sinal né estamos aí com sete vitórias 29 gols marcados apenas dois gols sofridos né a artilharia que temos aqui um concorrente né que é o varela tá com 14 gols nosso filho frigeiro com 11 gols tá lembrando que ao final da temporada se por acaso você tiver um artilheiro aqui esse carinha vai estar ganhando aí os 30% de finalização que é muito bom por sinal no começo da próxima temporada né então se você não se inscreveu ainda é ver aqui ó desafio do artilheiro clica em ver e clica aqui em entrar tá para você poder registrar sua equipe para poder é receber esses 30% de finalização caso você tem um atacante beleza então galera obrigado a todos que estão acompanhando aqui a nossa série mais um dia aí obrigado aí da nossa rotina diária do nosso quarenta nfc nossa equipe aí renomeada aí por vocês espero que estejam gostando se ficou faltando ainda mais alguma coisa se tá com dúvida cara pode perguntar aqui nos comentários do vídeo tá que eu sempre tô abordando temas que vocês estão perguntando aí nos nossos vídeos beleza os feedback de vocês são muito importante aí para a continuidade da série aí porque é um vídeo feito para vocês tá bom então muito obrigado deixa seu like convida aquele amigo que tá começando a jogar o top ele vem agora para acompanhar nossas dicas e conseguir fazer uma jornada muito boa aí e bem administrada né beleza valeu tamo junto fui